Oi, pessoal do meu canal do YouTube. Hoje eu estou aqui de frente à casa do meu pai. Como hoje é dia dos pais, eu vim aqui visitar ele. Estou gravando um vídeo da casa dele para vocês. Vou apresentar para vocês o meu pai e a casa dele. Esta é a casa do meu pai. Esta aqui é a sala. Meu pai mora sozinho, pessoal. A casa dele é uma casa organizadinha. Essa é minha irmã, Fortunata. E esse é meu pai. Aqui é o quarto dele. A cama dele. Aqui é o banheiro. O banheiro da casa dele. Aqui é o outro quarto. Quarto de visita. E é o presente que eu dei do dia dos pais. E essa aqui é a casa dele. O outro quarto dele, eu vou dizer... Aqui é a cozinha. Esta é a cozinha dele, pessoal. A casa dele é pequena. Esta é uma casa com quatro combos e um banheiro. Aqui fora é onde ele lava a roupa. Aqui é onde ele guarda as vasilhas dele. Aqui é o canarinho. O canarinho não, belga dele. Este aqui é o belga. Aqui é a fornaia lenha, pessoal. Ele cozinha de fornaia lenha. Ele gosta de cozinhar. Aqui é a cozinha improvisada. Aqui tem uns pés de morango. Aqui tem um pé de cidreira. Aqui é cidreira. Capim santo, o que eles falam. Aqui é poejo. E aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês a minha obra, que está em construção. Já tem cinco anos que eu estava construindo aqui. Aqui é meu. Ele me deu o fundo da casa dele e eu estava construindo. Mas os cúmados, pessoal, é pequenininho. Olha aqui, ó. Aqui é a cozinha. Olha o tamanho. O meu pai está colocando lenha aqui. Aqui é um quarto. Aqui tem um corredorzinho. Aqui tem o banheiro, que é pequeno, pessoal. É minúsculo o meu banheirinho. Aqui é a sala. Aqui é a sala, ó. É pequeno também. Seria uma casa bem pequena. E aqui é o outro quarto. São quatro combos e um banheiro. Só que esta obra, pessoal, está parada porque há cinco anos eu estava construindo. Aí acabou o dinheiro e eu não tive mais condições de construir. Aí a obra está há cinco anos parada. Aqui meu pai tinha dado para mim fazer a casa aqui e morar perto dele, porque ele mora sozinho. E aí eu acabei casando novamente. Fui morar no sítio. E aí acabei parando a obra. Por não ter condições financeiras para terminar a obra, eu acabei deixando parada. Então, é que falta telhado, é reboque, é piso. Falta praticamente tudo, né, pessoal? Aqui só está as paredes levantadas. Espero que Deus abençoe e dê condições de logo, logo eu terminar essa obra. Porque se eu não vim morar aqui, serve para o dia que eu vim passear na cidade ter um lugar para ficar. O que eu queria mostrar para vocês hoje é isso. Obrigado, beijo e tchau. Espero que vocês gostem do vídeo e dê like.